Olá, eu sou a Camila Carvalho do Mademoiselle Paris e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha cápsula do tempo. Bom, recentemente o Spotify liberou para muita gente, acho que para todo mundo, a cápsula do tempo, que é basicamente uma bruxaria, bem estilo Black Mirror, sobre a nossa juventude. No começo eu achei que fosse uma seleção de músicas das que a gente mais ouvia e tal e coisa, mas não. Alô Spotify, como você descobriu esses históricos musicais da minha vida? Esse vídeo é inspirado num vídeo que o Diego Montez fez e eu achei absurdamente bom e eu acho que a gente tem que se unir para saber qual é essa bruxaria que o Spotify tem para descobrir os nossos podres e os nossos ouros musicais. E por isso eu vim aqui dividir com vocês um pouquinho do que está presente na minha cápsula do tempo. Se você quiser descobrir tudo o que está na minha cápsula do tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Aproveita e me segue lá no Spotify, eu faço umas playlists de vez em quando e compartilho lá no blog. Bom, a primeira música da minha lista da cápsula do tempo é Regina Let's Go! Naquela vez perguntei, você não soube responder o que eu tinha feito pra você Cara, CPM 22 era inô na minha adolescência. Inô. Ca-ra-le-ô. Não tem outra palavra para descrever essa época. Muito obrigada por me lembrar disso, Spotify. Depois de relembrar essa música, eu basicamente me peguei ouvindo a discografia inteira do CPM, porque deu saudade, sabe? Deu bastante saudade. Saudades hangar, saudades dessa época aí, ó. Continuando a cápsula do tempo, o Spotify desenterrou Mr. Jones, Counting Crowds. Que clássico, né? Hino. Não tem muito o que falar. Eu ouvia em looping infinito essa música. Era muito legal. Eu amava quando tocava na MTV. Colocava o som da TV no último volume, então amava vários berros em casa. A terceira música que me deixou assim, com palpitações de meu Deus, como o Spotify foi tão fundo na minha memória musical. Voltei para os meus 15 anos. A música que tocou nos meus 15 anos. Eu dancei com meu namoradinho da época. Só com você, o meu dia brilha, luz que irradia, todo o meu video. Ai, gente, tantas lembranças boas, tantas, tantas, tantas. Sério, Spotify, nesse momento eu acreditei que vocês têm aí um stalker muito bom. Agora vamos pular da parte fofinha, da parte sofrência, da parte adolescente sofrendo pelo primeiro amor e vamos para a parte rebelde. The Kids Aren't All Right, The Offspring. Vou confessar que depois que apareceu na minha cápsula do tempo essa música, eu já adicionei ela na minha lista de corrida, porque puta que ô pariu, que música boa pra correr. Recomendo. Ai, voltando pra parte sofrência, eles desenterraram Los Hermanos e cara, como eu ouvia Los Hermanos, eu gostava muito, muito, muito de Los Hermanos. Aliás, várias vezes eu tentei ir em show e várias vezes deu errado. Chateada. Sentimental é um hino, né, gente? Não preciso falar muita coisa. Vocês conhecem. É assim, ó. Vamos lá. Além de descobrir as minhas músicas, o meu histórico musical, o Spotify descobriu o meu filme favorito, porque ele pegou a trilha do meu filme favorito e botou aqui. Tô chocada. Quem não lembra dessa cena? Foda. Foda. Cidade dos Anjos. Melhor filme. Mudando um pouco o clima dessa lista, dessa playlist maluca, ele descobriu a música que eu canto com as minhas amigas, as minhas melhores amigas. Aquelas. Minhas soul sisters. Continuando na minha lista. Agora um pouco mais recente. Um amor um pouco mais recente. Eu não lembro de ter ouvido tanto na adolescência, mas eu comecei a ouvir, sei lá, com uns... Não sei, vinte e poucos anos. E não parei nunca mais. E até hoje, o meu desafio é cantar a letra inteira dessa música. All my life, Foo Fighters. Cara, eu ainda vou conseguir cantar a letra inteira dessa música. Mas enquanto eu não consigo, vamos pra uma que eu conheço? Conheço de corre salteado? Conheço de trás pra frente? Somewhere Only We Know. Do KIN-I-NO. Ai, é muito gostosinha, gente. Eu podia ficar cantando ela aqui, tipo... Whatever. E como se não bastasse todas essas lembranças maravilhosas, o Spotify me fez lembrar de um CD específico, de uma mulher maravilhosa que eu sou fã até hoje, e que simplesmente bombou, e que eu sabia todas as letras de corre salteado. E que até hoje ele tá lá, ele tem riscos de tanto que eu ouvi. Pies descalzos, da Shakira. Mas a música? A música é Despero Sentada. Ai, Shakira, eu te amo muito. Te amo desde essa época. Eu sigo te amando. Vamos ser migas um dia. Sonho. A girl can dream. Vou te dizer que aí, na sequência, ele listou duas músicas que eu ouvia muito na fossa. Uma pra chorar e a outra pra me revoltar. Hoje eu quero sair só do Lenine e Every You, Every Me. Tô assim, bom. E como não lembrar de malhação e da época maravilhosa da minha vida, em que eu estava na frente da televisão às 5 horas da tarde, e isso não significava que eu estava desempregada? Só por uma noite. Charlie Brown Jr. Só por uma noite. Só por uma noite. Só. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu até hoje não sei também como que ele sabe que de todas as músicas maravilhosas, clássicas e conhecidas e populares do John Mayer, essa era a minha música favorita. Slow Dancing in a Burning Moon. Cara, essa música é foda. Defina esse vídeo em uma palavra. Suspiros. Tô suspirando por todas as minhas músicas. Spotify. Vou encerrar com uma maravilhosa, de uma banda que eu amo, que eu ainda vou ver show. Se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado da minha seleção de músicas da minha Cápsula do Tempo. E se você tiver curiosidade de saber o que mais tem na minha Cápsula do Tempo, o link tá aqui embaixo no box de informações. Compartilha suas também comigo. Diz se a gente tem alguma música parecida na Cápsula do Tempo. Quem sabe? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não esquece de ativar o sininho, deixar seu comentário, deixar o like pra me ajudar a fazer todos esses Paranauês. E eu vou dizer adeus, porque ela disse adeus. Para Lamas do Sucesso. Não esquece de ativar o sininho.